E aí galerinha, eu tô aqui jogando no FreeFly, e eu tô aqui jogando FreeFly, porque aqui eu tô de boa, aqui eu vou ficar de boa, vou ficar boa, eu vou ver aqui no negócio, eu vou ver no coleção, vocês se inscrevam no meu canal. É, é minha avó, toda a gente. É, é minha avó, toda a gente, eu vou ficar de boa, eu vou ficar de boa, eu vou ficar de boa. É, é minha avó, toda a gente, eu vou ficar de boa, eu vou ficar de boa, eu vou ficar de boa. Oxi, 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 oxi. A galerinha desde o meu, é... E aí galerinha, nós aqui jogando no FreeFly, é, aqui tá bom demais. Eu gosto de chupar dedo. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. R$15,00, R$15,00. R$15,00. Já chora. Ele não paga não. O que é isso? Hoje eu quero matar a cara, hoje eu quero derrubar a cara, hoje eu vou derrubar. O que é isso? 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 É por eu tirar esse negócio aí, que fica ruim de ver no mapa os caras atirando. O que é isso? O que é isso? É. O que é isso? É. O que é isso? O que é isso? Não. É. Ela já foi. Ela já foi, vó. Depois, meu irmão, vai dar uma jogada aqui. Vocês vão ver se ela é boa ou ruim. Eu vou ver se ela é boa ou ruim. Eu vou ver se ela é boa ou ruim. Eu vou ver se ela é boa ou ruim. Vocês acham que eu vou deixar eles fugir de jeito nenhum Eu vou derrubar ele Eu vou derrubar ele Vou quebrar a cara dele Ele não acerta na cabeceira Galerinha, aqui eu sou bom demais E você fica revendo E jogando Aca Galerinha Tem mão achado Ele não deixou jogar não, galerinha Para um homem egípcio Aí já não E aí